A pessoa olha no YouTube, faz um cursinho de Core, Illustrator, Photoshop, por exemplo, sou designer. Não, você sabe mexer no software. Minha rede social, minha rede, minhas regras, eu posto o que eu quero e quem não tá de acordo, amigo? Ok? Tem uma coisa que é assim, é muito fácil eu pegar e apontar o dedo na cara dos outros. Isso é muito simples. É aquela brincadeira, enquanto tem um dedo apontando pra lá, você tem quatro olhando pra você. Eu preciso analisar o que eu quero comunicar e pra quem eu quero comunicar. Esses são dois pontos fundamentais. Olha isso. Fez uma brincadeira. Você que tá nos assistindo tá vendo a imagem aqui agora. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que o nosso podcast é ao vivo no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se não curtiu esse vídeo ainda, curta agora. Mas aí você pode pensar assim, mas peraí, nem começou, já quer que eu curte o vídeo? Curte que você vai ver que não cai o dedo. Se depois você não gostar, você volta e tira o seu like. O importante é que você curta. Por quê? Porque observe o seguinte. Aqui no nosso podcast, nós sempre trazemos assuntos que fazem muita diferença pra todo pequeno e médio empreendedor. Esse é o fundamento e o principal objetivo e a principal missão do podcast Lucro Certo. E quando você curte o vídeo, significa pro YouTube que esse conteúdo é valioso. E aí, naturalmente, o YouTube pega esse conteúdo e distribui pra mais empreendedores assim como você, como eu e como esse cara que nós vamos receber aqui hoje. Pra compartilhar os insights, os perrengues. E perrengue de empreendedor não é perrengue chique, é perrengue. Vai contar os perrengues, vai contar os desafios, vai contar o que deu certo, o que deu errado. Eu falo que a gente aprende muito com o que também deu errado na vida do empreendedor. E esse é o objetivo do podcast Lucro Certo. Então, fica aqui com a gente que a gente vai ter um papo rico, tá? Esse cara foi nosso fornecedor, é nosso fornecedor, já foi meu vizinho, né? E é um parceiraço amigo nosso aqui da casa. E ele veio aqui pra compartilhar a história de empreendedorismo dele e todos os perrengues que vem passando ao longo dos anos. Alexandre, se apresente, meu amigo, e seja bem-vindo ao Lucro Certo. E é isso aí, com muita história aí já passada, desde vários perrengues, muita história de empreendedorismo com o pessoal. Que já passou pela nossa turma, tudo isso. O Sullivan aqui da Slack, desde os primórdios dela aí, passando muita impressão, muita... Muito desafio, acho que na verdade, pra conquistar tudo isso, né? Muito, 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 muito. E é muito legal assim, que a gente acaba conquistando não só os clientes, mas transformando eles em amigos. E vizinhos, em alguns casos, né? Em alguns casos, vizinhos. Um belo dia, tô entrando no meu prédio. Não moro mais nesse prédio, o Alexandre ainda mora, mas um belo dia, tô entrando no meu prédio. Quem mudou pro prédio? Alexandre. Eu falei, não, não é possível, o cara tá me perseguindo, cara. Não basta que a gente lida ali no dia a dia com várias coisas, o cara ainda foi morar no nosso prédio. A gente se encontrou lá, mas muito legal. Alexandre, quem é o Alexandre? Diz pro nosso ouvinte. Vamos lá, o Alexandre de antes e agora e depois, né? Vamos lá, a gente começou, eu comecei com a parte de publicidade, já era uma coisa que eu gostava durante todo o meu projeto, durante tudo que eu tinha vivenciado desde o começo. Então, era uma coisa que eu me identificava muito. E o meu sonho era ter uma faculdade. Não tive pai rico, nada disso que ia pagar, tudo. Então, vamos na luta. Entrei numa agência de publicidade, comecei a trabalhar nessa agência, já fazia publicidade na época e vim conquistando. Nisso surgiu uma oportunidade de assumir uma copiadora, na época era só copiadora, que se 1995, 94, por aí. Estamos falando 95, estamos falando 27 anos, cara. Pois é. 27 anos. O meu, graças a Deus, como eu já ouvi frases esses dias aí, que ser careca hoje é opção, tá todo mundo implantando cabelo, né? E optei por continuar assim. Só que como eu já tenho uma porrada de cabelo branco, então não aparece. Então você vai lá, tira, fica novinho, tá? Mas tem gente que combina ficar sem cabelo. Eu uma vez só fiz essa besteira, minha cabeça é muito torta. Não dá certo, né? Aí você foi lá e assumiu a copiadora, vai, te cortei. Exatamente, assumi a copiadora e comecei ali no dia a dia com as maquininhas aí no sistema analógico, não existia essa coisa do digital, da impressão. Então você tinha uma impressora, você tinha a copiadora. E você acaba fazendo o serviço dentro desse métier que estava na época. A grande diferença que eu sempre busquei para todos os nossos clientes e amigos é justamente fazer tudo o que ele precisa com o melhor custo-benefício e principalmente no menor tempo, querendo que ele saia satisfeito. A gente parte do princípio que cada vez que um cliente entra dentro da nossa empresa, ele tem alguma coisa para ser resolvida. Não necessariamente um problema. Às vezes ele está pensando em uma solução, está pensando em alguma coisa diferente. E buscamos cada vez mais, de maneira assertiva, fazer com que ele tenha o melhor resultado, investindo o menor valor possível. Porque assim, não adianta, como uma vez escutei de um cliente, foi muito bacana. Ele falou, o negócio sempre tem que ser bom para os dois lados. O dia que for bom para um lado só, isso nunca mais vai acontecer. Então assim, eu não posso ganhar muito em cima de um cliente e esse cliente não pode pagar pouco pelo serviço bem emprestado. E o que é caro? É como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio. A relação não só pessoais, mas as relações de negócio, elas precisam buscar o equilíbrio. O equilíbrio, é parte do pressuposto que o equilíbrio é estar bom para ambas as partes. E você acha que isso é possível nos dias de hoje nos negócios? Eu acho que cada vez mais. Tem uma coisa que é, assim, a questão consultiva hoje acaba sendo fundamental para qualquer tipo de negócio. Porque muitas vezes o cliente, ele imagina que ele quer uma coisa, mas ele realmente não sabe o que ele quer. E é muito comum isso. Às vezes ele tem uma ideia de, ah, estou pensando em fazer um material para viralizar alguma coisa assim. Mas espera aí, se eu viralizar e de repente tiver muito retorno, eu vou ter condição de de repente atender os meus clientes? Isso é muito. Porque todo mundo está preocupado, ah, tem uns 50 mil likes, 200 mil likes, tem um milhão de seguidores, etc, etc. Mas será que eu consigo dar conta de tudo isso? Como é que funciona isso dentro da minha casa? A minha casa consegue suportar de repente se eu tiver uma demanda? Tudo isso é muito importante. Porque é muito bom a gente ter, para a gente ter clientes. Eu acabo fazendo muito pouco, muito pouca rede social hoje. Assim, a gente tem ali uma brincadeira que a gente faz com outra, às vezes sobe um videozinho, alguma coisa assim. Eu falo que 70% hoje do meu público são clientes que estão com a gente já há bastante tempo e que nos trazem muitos clientes. Qual é o core do teu negócio? A NG Comunicação hoje. Qual é o core dela? Eu brinco que a gente fecha um grupo de coisas. A gente parte da ideia que o cliente tem uma ideia de alguma coisa ou ele quer fazer algo. A gente tem o departamento de criação, o departamento de produção e a finalização do material. Então, desde uma rede social, de repente, que ele precisa de um gerenciamento, a parte gráfica ou, de repente, um conjunto de ações, por exemplo. A gente atende algumas empresas onde a gente cuida da rede social, cuida do material gráfico que vai, de repente, para um evento, cuida, de repente, do material do dia a dia do comercial dele. E a gente consegue fazer tudo isso, sempre mantendo uma comunicação e, principalmente, tentando buscar o resultado para o nosso cliente. Porque não adianta, de repente, fazer uma coisa de um jeito, outra coisa de um jeito, outra coisa de um jeito. Porque o que acontece muitas vezes? O cliente, às vezes, por querer economizar de maneira errada, ele quer fazer uma coisa com um, outra coisa com outra, outra coisa com outro. E aí, de repente, uma coisa não se conversa. Não tem uma identidade visual, não tem conexão de comunicação, né? A gente fala de branding equity quando a gente está na faculdade, mas é a equidade de marca. A Coca-Cola, se eu olhar aquela porcaria da curvinha lá, eu já sei que é a Coca-Cola. Aquilo já está há 200 anos e vai ficar mais um milhão de anos, quantos anos foi. Porque é uma marca. Aquilo tem que ser cuidado com muito amor, muito carinho. E tem que estar presente em toda a comunicação que ele faça. Você sabe que a gente tem um grupo de mentoria aqui, né? E esses dias eu estava fazendo análise de... Ah, ele vai me matar aqui. Ele é com amor e carinho. Bota amor e carinho nas minhas palavras, né? Bota amor e carinho nas minhas palavras. A gente estava fazendo uma análise da rede social dele, do YouTube. Aí eu falei... Eu cometi um agafe, cara. Eu virei para ele e falei assim... Quem fez essas capas, essas thumb e meio de vídeo aqui para você? Cara, quem for design... Aí ele virou para mim e falou... Eu? Falei, cara, na boa. Vamos lá. Foca no conteúdo. Porque definitivamente design não é teu forte, cara. Quem foi sabe de quem eu estou falando. Abraço para ele. E aí ele falou assim... Não, está tudo certo. Eu vou contratar alguém para fazer. E aí quando veio um resultado diferente, ele falou... Cara, é outra coisa. Mudou completamente o meu negócio. Eu falo que é... Desculpa, é economia porca, Alexandre. É economia porca. Às vezes o cara distorce, muda até a cor da logo da empresa dele. Numa economia porca. Formato, tudo isso. Você pega umas coisas bizarras assim na tua empresa? Não, o mais gostoso é quando o cliente pega e desenvolve alguma coisa no Word. Ele. Programa gráfico maravilhoso. Fala, não, quero isso. E a gente muitas vezes faz alguma coisa. Ou de repente fala... Vamos fazer assim, assim, assim para de repente pegar e dar um resultado melhor para você manter a comunicação. E eu o cliente, não, mas eu quero isso. Falo, tem certeza? Aí ele fala, tenho. Muitas vezes, como a gente também lida com o público, a gente tem que fazer algumas coisas do jeito que eles querem. Mas cabe a nós, depende de pelo menos alertá-lo. Da orientação profissional, né? Exatamente. Só que aqui a gente vai buscar sempre fazer com que ele tenha resultado. Cara, mas deve ter uma coisa muito louca nessa área de vocês, assim, no seguinte sentido. Vamos lá. É. Lá vem. É. Cara, vamos lá. Gosto é aquela frase clássica. Gosto é igual o quê? Gosto é igual bunda, cara. Cada um tem o seu bumbum, não é? Exato. Então gosto é igual bumbum. Tem hora que você faz um baita de um design para o cara e o cara tem um mau gosto. Tem. Tão esdrúxulo que o cara consegue destruir aquilo que estava bem feito. Como é que vocês lidam com isso, cara? Na verdade, é assim, tem um pouco de ego, muitas vezes, no trabalho. E a gente vê isso até em grandes empresas. A gente vê algumas campanhas, por exemplo, publicitárias, onde a gente olha uma veiculação e fala, gente, tem alguma coisa errada com isso. E assim, você sabe que tem um diretor de arte ali, de empresas muito grandes. Aí você fala assim, teve o aval de alguém. Todo material que a gente desenvolve, ou que uma empresa desenvolve, tem uma pesquisa por trás, tem uma comunicação que já vem sendo trabalhada, toda a parte de branding, de marca, tudo isso. Mas espera aí, o que eu quero comunicar para quem eu quero comunicar? Eu acho que essa é a questão principal quando você vai desenvolver um trabalho. A gente faz um briefing em qualquer trabalho que a gente vai desenvolver lá. Desde um cartão de visita, onde ele vai fazer a apresentação dele comercialmente. Deixa eu só entender. Então eu preciso analisar o que eu quero comunicar e para quem eu quero comunicar. Esses são dois pontos fundamentais. Exato. Agora, quando você vê uma peça de marketing horrível, é pior quem fez ou quem aprovou? Na verdade, a gente tem uma vertente que acaba sendo um pouco diferente de tudo isso. Uma peça muito ruim, ela pode ser boa? Acredito que sim. Por quê? Imagina o seguinte, uma peça é muito tosca. É. Quanto ela, de repente, vai movimentar em função da marca? Às vezes ela foi tosca propositalmente. Exatamente. Então, assim, é que nem a Apple, por exemplo, no último podcast, vocês comentando, por exemplo, ah, não é à toa que de repente surge um óculos da Google no meio de qualquer coisa esquecido, por exemplo. Perfeito. É uma brincadeira, é um tapinha ali de leve que, meu, mas peraí, por que isso daqui está aqui? Ou uma brincadeira que rola entre o Mac, por exemplo, e Burger King, e de repente um fazendo uma gozação um com o outro, por exemplo. São coisas que acabam dando um boom e aquilo vai para a mídia fervorosamente. A gente pode dizer que em design ligado a marketing, tudo é intencional? Total. Ou pelo menos deveria ser. É fácil, vamos pensar o seguinte, um anúncio, por exemplo, necessariamente eu vou olhar para um ponto focal aqui, vou passar para outro aqui e vou de repente seguir com o texto aqui e tem uma assinatura ali do lado. Por que eu tenho isso? Quando a gente vai estudar o design, a gente vai entender por que a gente vai trabalhar com uma cor, a gente vai trabalhar com um formato de fonte, um tamanho de fonte, uma imagem, uma imagem que de repente tem uma ideia de seta, por exemplo. São coisas que muitas vezes, quem não estudou a publicidade, não vai enxergar isso. Quando você tem essa visão jornalista, o publicitário ou o estudante de design gráfico, ele começa a entender como trabalhar com os elementos, para onde eu quero direcionar a minha comunicação. Isso acaba sendo fantástico. Cara, é legal você falar isso, porque se a gente parar para analisar, no fim do dia, tudo é sobre pessoas, né? Total. Então, o que nós estamos falando aqui é muito mais do que simplesmente uma questão de gosto e de design. Exato. É uma questão de você entender como eu passo a mensagem de uma forma psicológica. É totalmente comportamental, né? Até para você mexer com os instintos do indivíduo naquela mensagem que você está passando ali. É o sentimento. É assim, o que é o confortável e o que é o não confortável? Ah, o confortável não é ruim? Não. Se eu tirei a pessoa, de repente, da situação de conforto dela... E a intenção era essa? Acabou. Ou, de repente, eu pego e gero uma situação para ele sentir e falar, mas peraí, eu estou nisso daqui, vamos mudar um pouquinho para sair dessa mesmice, por exemplo. E acaba sendo muito legal isso. Quando você começa a ver esses resultados de uma mídia impressa, de um material que foi online e tem o feedback de uma brincadeira. Eu lembro, logo no começo da pandemia, quando começou todo aquele fuzuê, eu fiz uma brincadeira na vitrine da minha loja. Eu peguei uma foto de um rapaz preso, como se estivesse querendo sair das grades. Estamos aqui, mas aguardando e atendendo para eu poder ajudá-lo. Aquilo deu um feedback fantástico. Puta, que sensacional. Como é que é? Você pegou um cara... Eu peguei uma imagem... Porque lá na frente, lá na frente da loja dele, tem uma vitrine. É um vidro grande. Um vidro de 3x3. 3x3. Aí, o que você fez? Você colocou como se fosse uma grade? Eu coloquei como se fosse uma grade, a pessoa presa, estamos aqui atendendo você. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque os clientes, amigos, começaram, de repente, comentar com a gente, principalmente o WhatsApp hoje, que é o nosso principal mercado. Nossa, que bacana isso daí, que legal. Eu lembro disso aqui. Tiraram foto e acabaram repostando. Então, são algumas brincadeiras que a gente dá um tapinha, às vezes, para movimentar. Eu gosto muito de brincar com coisas inusitadas na comunicação da loja, por exemplo. Se você entra no nosso Insta, alguma coisa assim. Ou mesmo na loja, que nem, por exemplo, a gente colocou essa semana. Tem um painel de uma impressora com uma impressão lá, falando do nosso serviço. E do lado, eu coloquei um rapaz bem obeso assim, com uma boinha, por exemplo, como se fosse nadar. Aí eu falei, mas que isso? Gente, é muito engraçado. A vida, às vezes, é muito triste em muitos momentos. E se a gente puder, de repente, dar um tapinha e falar, meu, vamos dar um pouco de risada. Ao mesmo tempo que a gente gasta para ficar triste, para pensar nas dificuldades, a gente pode, de repente, dedicar isso a ser feliz, a de repente ser bacana. E isso é o que eu tento, na medida do possível, todos os dias, implementar na loja. Uma cliente nossa falou um negócio muito bacana. Eu falei, Alê, é a copiadora mais feliz do Brasil. E é isso que os clientes querem. Ninguém quer entrar lá e dizer, ah, bom dia. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Não, quero bom dia, tudo bem com você? Eu que posso te ajudar? Eu acho que esse diferencial acaba fazendo toda a mágica. Essa construção de relacionamento. É legal você falar isso e eu estava pensando aqui. Você está perto da minha faixa etária ali. A gente está bem, mas a gente já entrou nos entas aí, né? Você vai lembrar do que eu vou falar. Você lembra de alguns comerciais que tinham da Bombril? Você lembra que tinha um cara, caraquinha, magrinho? Eu esqueci o nome dele. Cara, que o cara fazia vários comerciais da Bombril. Cara, aquilo ali era sensacional. Agora, legal, bacana, sensacional e tal. Será que aqueles comerciais, com aquelas brincadeiras, com aquela sacanagem, teriam espaço nesse mundo chato pra cacete de hoje? Tem uma coisa que é assim, e eu tenho sentido cada vez mais. A gente tem toda essa tecnologia vindo e tomando conta, principalmente com a porcaria do celular. É assim, a vida toda hoje é em função de um celular. A nossa privacidade morreu. Eu e você, a gente é da época que provavelmente você deve ter vivenciado isso, que é assim, a gente ia pra rua brincar com os amigos, esconde-esconde-esconde. Estourar o dedão, dar um chute na bola, errar a bola, acertar as faltas. Exatamente, carrinho de rolemã e tudo isso. E cada vez mais, principalmente essa geração nossa de 40, 50 anos, a gente tá vendo que tá tentando mostrar pra essa nova geração mimizenta que a vida é mais do que um celular. Eu tô começando a ver, por exemplo, uma coisa que é muito engraçada. Cartão de visita, a gente tem a linha digital, por exemplo, hoje a troca por NFC, PDF, PDF com mil funções, que você pode trocar. As pessoas, de repente, numa feira, querem um cartão impresso. Eles querem sentir, querem pegar. A praticidade, por exemplo, do material impresso. São algumas coisas que estão voltando. Até porque é uma questão assessorial, né, Alê? Exato. E outra, eu brinco que o cartão de visita é que nem o dente. Você chegou lá, deu um sorriso pra pessoa, tem uma cara aqui, um dente amarelo e um dente mal escovado, você fala, meu, peraí, não posso dar tanta credibilidade. Você tem um cartão ali bonitinho, que foi bem pensado, que, de repente, representa a sua empresa, representa o seu trabalho e tudo isso, faz toda a diferença. É o seu pessoal. Se eu chegar aqui todo esmilinguído, que eu falo, meu, peraí, por que o Sul vai ter esse cara? É como eu comunico, né? Como eu comunico, né? Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo que a gente está num mundo chato e que hoje existem algumas complexidades que antigamente não tinha, enfim, não vamos entrar nesses promenores, até porque não é o nosso foco. Mas quando você faz uma brincadeira dessa, que você falou, um copiador, um gordinho com uma boia. Cara, pra você, é gordofóbico e por aí vai, não custa muito, né? Onde é que você vê que tem que ter um certo cuidado do limite da brincadeira pra, de repente, porque é andar num fio da navalha. De repente, você expor uma marca numa campanha publicitária, numa brincadeira dessa e ser levado por um outro caminho, a gente já viu vários casos de diversas marcas, inclusive diversos profissionais, cancelados, influências e por aí vai. Eu digo que, assim, tem uma coisa muito legal que eu escutei esses dias, que é o seguinte, a internet deu voz pra idiotas. Muito. Mas, nós não podemos é dar ouvido para os idiotas. Então, o problema não é a internet ter dado voz pra idiota. O problema é a gente dar ouvido pra esses idiotas, né? Então, dentro desse cenário todo, Alexandre, onde é que você acha que o publicitário entra ali? E onde é que tá esse limite, cara, de enveredar por um caminho que pode resvalar num cancelamento? Exatamente o que a gente tá conversando há pouco. Assim, o que eu quero fazer, pra quem eu quero fazer e como eu vou fazer? Eu acho que é essa a grande questão. Ah, eu quero, de repente, trabalhar com um público GLS, por exemplo. Ah, se eu vou falar alguma coisa fora do padrão, então, ah, eu sou homofóbico ou qualquer outra coisa do gênero. Não. Eu posso, de repente, comunicar, ter uma comunicação. A Natura, por exemplo, agora tá com uma ênfase grande nesse público agora, com as comunicações deles. Gente, tudo bem, existe o público, eles querem trabalhar com isso, não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, o que eu vou fazer, pra quem eu vou fazer, como eu vou fazer e que canal eu vou utilizar? Eu acho que é essa a grande sacada. Tudo tem o canal certo e o meio certo pra ser feito. Ah, pode ser mal entendido? Meu, sempre vai haver alguém que, ah, isso não foi legal. Sempre vai ter o chato, né? Sempre. Sempre vai ter o chato. Aí você pergunta, não foi legal por quê? O que você faria diferente? Hã, hã, não sei. É difícil, porque muitas vezes eles nem... É o questionamento sem saber por que questionar. Ó, eu vou pedir pra galera da edição, essa imagem, Maitê, Kaique, essa imagem precisa entrar no podcast. Eu quero que vocês coloquem essa imagem aqui. Tá? Eu vou mandar a imagem pra vocês, vocês colocam aqui, que eu vou retratar isso pra galera. A galera vai chorar de dar risada com essa imagem aqui. Minha filha, de oito anos, você sabe que eu tenho três, uma de vinte e três, uma de dezessete, dezessete, Raíssa, não errei, dezessete, porque ela acabou de fazer dezessete. É, fala dezesseis, ela não gosta, então dezessete. E a Clara, com oito, que vai fazer nove. Que parece dezenove, né? Que parece dezenove, porque a menina tá maior que eu. É. A Clara baixou um app de edição. Baixou um aplicativo de edição, cara, e começou a fazer umas brincadeiras. Qual criança hoje, de sete, oito, nove, dez anos, não pega esse app e fica brincando? Exato. Baixou um app, tá, um dia nós estávamos numa pizzaria, a galera vai botar a imagem aqui daqui a pouco. E aí ela fez uma edição, com... Ela fez uma brincadeira com uma foto minha, né? Pegou uma foto minha e foi ali, editou, 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 fez uma sacanagem, botou um monte de coisa. Ela vai aparecer, a imagem vai aparecer aqui. Aí, eu peguei, tô tentando ver se eu acho aqui, cara. Eu peguei a imagem, postei na rede social. Lê, tá aqui. Galera, vai pôr aqui pra vocês verem, tá? Vai aparecer aqui no meio. Bota na câmera geral, bota a imagem no meio. Olha isso. Fez uma brincadeira. Você que tá nos assistindo, tá vendo a imagem aqui agora. Cara, eu postei a imagem e brinquei, coloquei assim, lição do dia é nunca entregue uma foto sua e um app de edição pra sua filha de oito anos. Cara, o que que tem aqui? Mas você quer ver uma coisa mais ainda que isso? Você não tem noção. Eu tive 90% das pessoas rindo, brincando, dizendo que ficou ótimo e tal. E eu tive comentários ridículos sobre o post. Ridículos. Que eu estou expondo ao ridículo a imagem de uma mulher. Ou, a imagem é minha, a foto é minha. Quem foi exposto ao ridículo, se tem alguém que foi exposto ao ridículo, fui eu. Mas as pessoas, elas estão se incomodando com algumas coisas, criando discursos ridículos pra pequenas coisas. Então, eu vejo que muitas vezes pra gente que é empresário, na minha rede social, eu costumo dizer o seguinte, cara, na minha rede social, minha rede e minhas regras, eu posto o que eu quero e quem não está de acordo, amigo? Ok, né? Cuidado da sua rede social, minha rede e minhas regras. Agora, pra marcas, a publicidade está se tornando cada vez mais complicada, cara. É cada vez mais desafiador você conseguir fazer a comunicação certa pro público certo. Porque você não consegue, com a internet, atingir só o público que você quer. Né? Você atinge, você acaba direcionando, mas você sempre vai ter um ou outro que veio ali no radar e no satélite e acabou esbarrando. E qual é o impacto disso pra uma marca hoje? Tem uma coisa que é assim, além de tudo, a velocidade das coisas hoje. Tudo é muito rápido. Aí saiu uma notícia aqui, já mudou tudo ali do outro lado, por exemplo. e isso é muito difícil. Então, assim, a parte de marketing hoje de uma empresa, a parte de criação, de repente, de qualquer departamento, tudo isso, eles têm que estar muito antenados e, de repente, lidar com tudo isso de uma maneira onde eu tomo lá, dá cá. Ah, chegou isso, já vamos pra lá, resolve aqui, vamos lá e posto alguma coisa muito rápido pra que você tenha. E foi engraçado você, de repente, colocar essa imagem, por exemplo, porque assim, quem no Insta não tá passando lá qualquer coisa que tá vendo, aí olha um filtro do avatar, olha um filtro do bigodinho, alguma coisa, aí coloca, tira uma foto pra dar risada também. Então, quer dizer, a mesma pessoa que, de repente, tá te crucificando por uma coisa que você fez, brincando, e nem aí, é o momento que você tá curtindo, é a mesma pessoa que, de repente, se coloca alguma coisa e se olha ali também e se expõe ao ridículo pra ela mesmo. Então, assim, se você se dá a liberdade de brincar com isso, será que cabe aos outros ficarem julgando? Eu posso ter uma opinião, sim, mas não é certo você pegar e ficar dando porrada nas outras pessoas por isso, né? Você quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui em um outro podcast e não vou cansar de repetir. Existe uma corrente, uma vertente de pessoas, né, que pregam o não julgamento, não julga o cabelo do outro, a falta de cabelo do outro, se um tem um topete arrepiado, se o outro não tem cabelo, se o outro não tem cabelo, a orientação sexual, a cor, a raça, cara, não julga o cara. Só que você tem um outro lado da internet que ela é cruel, porque do outro lado da internet você tem o cancelamento. É isso mesmo. E aí, o que eu gostaria de deixar até como uma reflexão e uma provocação é o seguinte, não seria um cancelamento um dos atos mais cruéis de julgamento hoje na internet? Com certeza. Né? Prega-se tanto a questão do não julgar, não julgar, não julgar, mas quando você cancela alguém na internet, não seria uma forma cruel de julgamento daquela pessoa? Então, acho que, sabe, tá ficando cada vez mais chato, cara, e pro empresário, pra aquele que nos assiste, tentar comunicar, tentar passar a mensagem dele, muitas vezes, de uma forma extrovertida e engraçada, tá ficando cada vez mais difícil. Você não pode fazer uso do humor, porque o humor, muitas vezes, ele é endereçado, enviesado como uma questão de homofobia ou de qualquer outro termo que o cara queira usar. Tem uma coisa que é assim, é muito fácil eu pegar e apontar o dedo na cara dos outros. Isso é muito simples. É aquela brincadeira, enquanto tem um dedo apontando pra lá, você tem quatro olhando pra você. Então, é assim, é muito fácil eu pegar e julgar alguma coisa, mas e aí? Será que... E se fosse comigo? As pessoas não se colocam na situação do outro hoje. Hoje, o individualismo da internet, você está ali fechado na sua casinha, eles acham que podem tudo. e não necessariamente isso é verdade. Porque, assim, qualquer ação minha vai ter uma ação. Vai ter uma reação, aliás. Então, é muito difícil quando uma pessoa está ali naquela situação de julgar, mas ela não se colocou na situação do outro. Eles só querem falar, 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 falar. E se fosse comigo? E se fosse diferente, né? Entendeu? Agora, essa provocação que a gente está trazendo aqui por conta dessa era da internet, aí eu gostaria de te dizer o seguinte. Você percebe nos empresários que te procuram para um trabalho, coisa do tipo, esse receio e esse cuidado em fazer uma brincadeira? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse isso. Você percebe um certo receio? O cara chega e fala, olha, eu quero algo disruptivo, eu quero algo inovador, mas o cara está cheio de tato e cheio de dedo com alguma coisa de, de repente, ser mal interpretado ou mal entendido nas redes? Pelo contrário, hoje cada vez mais a gente vê a coisa quadradinha e é isso que a gente tenta quebrar. Então, é justamente sobre isso, o cara só quer fazer o quadradinho com medo de ser julgado, você observa isso? Muitas vezes ele chega ali e só quer aquilo, não, porque isso daqui eu não vou correr risco nenhum, mas vamos correr um risco controlado, vamos fazer alguma coisa para que saia do que todo mundo faz. Ah, eu quero fazer alguma coisa, vamos colocar uma figura, de repente, que mostre algo muito engraçado ou que, de repente, ah, eu tenho um lanchezinho montado, vamos deixar o lanche desmontado para que o público monte o seu lanche. Eu acho que é essa brincadeira de deixar a pessoa ter essa atitude de fazer as coisas diferentes. Dá possibilidade de escolha para as pessoas, não é isso? Isso é muito legal. Não é formatado, você pode escolher, você pode construir. É legal você falar que a gente observar o quanto isso tem limitado muitas vezes uma área de criação ou até um pequeno e médio empresário. Agora, uma provocação aqui. Eu acredito nisso, eu quero ouvir a tua opinião. Você não acha que esse excesso de critérios, esse excesso de regra, tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode, o politicamente perfeito do dia de hoje, isso não tem, de uma certa forma, limitado a criatividade de muitos profissionais? Tem sim, mas ao contrário disso, ele também tem forçado os profissionais a se modificarem e se adequarem. Principalmente por causa da multimídia. Hoje você trabalha várias vertentes ao mesmo tempo. Vários canais, né? Exato. E como ele tem que fazer essas coisas se comunicar de um jeito muito rápido, força o cara assim, meu, o que eu preciso fazer, ele precisa fazer isso, isso, aquilo. Então vamos movimentar isso de uma maneira onde de repente faça a coisa acontecer. E nesse meio termo ele ainda tem que ter um insight de fazer alguma coisa que seja diferente de tudo que de repente está sendo feito por aí. Que é muitas vezes a grande dificuldade. Às vezes você propõe essa coisa para, meu, vamos sair, todo mundo está fazendo assim, 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 vamos fazer assim para que você não seja mais um dentro do pacotão que está ali, do quadradinho de repente do que está sendo feito. Eu acho que assim, para onde a gente está caminhando, cara, é um negócio meio desafiador. Vamos pensar numa sessão de psicóloga, por exemplo. Eu vou ali com o problema XYZ, ele vem ali e ele fala Alê, essa caneca é branca e amarela. Eu falo, gente, a caneca é branca e amarela? Mas eu estou vendo azul. Está vendo como você pensou sobre isso? Você também está vendo azul. A hora que ele me mostrou branco e amarelo, eu só estava vendo azul. Eu acho que esse psicológico depende das pessoas poderem abrir e ver um pouco mais ou de repente ter um insight ou uma palavra ou algo que de repente desperte o desejo, desperta a vontade de conseguir algo, é muito bacana. E muitas vezes acaba escondido ou a pessoa de repente fica ali por causa desse mundo de regras da internet ou das pessoas que julgam. Por quê? Qual a finalidade disso? Não tem finalidade. Eu acho que a exposição ela está ficando algo que cada vez mais para você se expor, você tem que tomar muito cuidado. Vou te dar um exemplo de um podcast. Cara, isso aqui pode ser uma arma. Sem dúvida. Agora, você pode usar essa arma. O microfone, ele pode ser uma arma. Você pode usar essa arma para o bem, para ajudar as pessoas a contribuir, fazer com que as pessoas cresçam, tenham insights e entendam o que ele pode fazer para o negócio dele, trazendo histórias, muitas vezes, de empreendedores como você. Ou você pode, muitas vezes, fazer um discurso de ódio aqui no microfone desse e gerar um impacto negativo. E não são raros os casos de podcast de pessoas canceladas. A gente tem vários casos até aqui. Então, isso muitas vezes coloca o profissional numa determinada atuação onde você meio que se sente paredado o tempo todo. Então, você tem que cuidar com o que você fala. É isso. O como você fala. Cara, aqui uma vírgula mal colocada dá uma interpretação completamente diferente. E não é diferente de uma campanha publicitária. Não é diferente de quando você vai trabalhar uma marca. Se você pudesse hoje elencar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, o que o cara deveria tomar cuidado com a marca dele? Você, Alexandre, profissional de publicidade, empresário dessa área diria para esse cara tomar cuidado com a marca dele? Eu acho que principalmente é pensar o que a empresa representa, o que essa marca representa, o que ela, de repente, está falando para o público-alvo dele. O fato, de repente, de pensar as coisas que estão acontecendo e como eu vou agir em relação a tudo isso. As pessoas hoje estão mais preocupadas em que eu quero soltar material. Mas qual a qualidade desse material, por exemplo? O sentido do soltar esse material, né? Então, assim, é... Ah, eu preciso fazer algo. Sim, mas eu não posso simplesmente jogar dinheiro fora fazendo qualquer coisa. Eu tenho que pensar o quanto isso vai representar a minha marca. O quanto isso, de repente, vai comunicar para que eu tenha retorno. Eu brinco muitas vezes que assim, não adianta só ser bonitinho. Bonitinho, não trouxe dinheiro para o cliente, ele está jogando dinheiro fora. Eu brinco, eu sempre falo aqui que comentário e curtida é métrica de vaidade. Exato. É ego puro. É ego puro. É métrica que verdadeiramente importa. Quantidade de seguidores, curtida e comentário é métrica de vaidade, amigo. No final do dia, eu quero saber o que que essa tua arte trouxe de resultado para o caixa do negócio. Porque eu não sei você, Alexandre, mas eu tenho uma coisa aqui que eu todo dia eu tenho. Eu não sei como é no teu negócio. Eu tenho uma coisa aqui chamada boleto. e eles precisam ser pagos. E não são poucos, eles precisam ser pagos. E, gozado, ainda não inventaram como pagar boleto com curtidas, número de seguidores e comentários. Você já sabe como ou não? Se alguém conseguir essa mágica, vai ser a pessoa mais rica do mundo. Exatamente. Avisa que a gente vai conseguir ter o resultado com isso. E me chama para ser sócio no começo. Eu quero esse unicórnio. Vamos botar esse startup aí. Mas, cara, uma das coisas, assim, quando a gente fala de campanha publicitária, de criar arte para o negócio e tal, eu vejo que tem muito empresário também que ele negligencia a identidade visual do negócio dele. Ele não tem... Tem um cara que não tem gosto, é aquele cara que a gente já falou, não vamos criticar o gosto, porque gosto é cada um tem o seu. Mas eu vejo que muitas vezes o cara trata isso como algo não importante. Exato. Não vou dizer com descaso, mas algo não importante. Como é que você vê isso para o negócio ter resultado? Qual a importância disso? Vamos pensar o seguinte, uma empresa que começou uma crise, a primeira coisa que ela faz é o quê? Cortar o dinheiro de marketing. É o primeiro passo... Muitos fazem isso. Para morrer. Porque o que acontece? O marketing na empresa é a cara dela dentro do mercado. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que ela está andando bem, é uma empresa familiar, alguma coisa assim, está andando ali, faz ali o feijão com arroz, está rodando, tem aquela rotatividade, tem o lucro dela mensal, está rolando tudo bonitinho. E não tem essa visão do quanto a empresa dela realmente representa. Isso acaba sendo muito difícil. Quando a pessoa não toma cuidado com a marca dela, ela é mais uma que talvez desapareça. Uma empresa que toma cuidado com a marca dela, que de repente vai trilhar um caminho de crescimento, é a empresa que amanhã ou depois vai ser comprada, ela vai ser incorporada dentro de uma holding. E tudo isso acaba sendo algo muito bacana. Quando a pessoa fala, olha, eu estou fazendo isso para ter aquilo, ou estou pensando aqui para a gente fazer aquilo, ou eu estou seguindo a mesma comunicação, para quem olhar amanhã ou depois a NG Comunicação, a Coca-Cola, a Slack, vai saber a representatividade e o que está inserido ali dentro. Você sabe que é muito interessante porque o americano tem uma mentalidade diferente para o negócio. O americano monta um negócio pensando, ele monta todo estruturado para a venda. É business total. Se ele vai vender ou não é outra história. É isso mesmo. O brasileiro não. Às vezes ele abre um CNPJ ou para ter um emprego, na maioria das vezes, acho que 80% abre um CNPJ para ter um emprego, não para ter um negócio. Então é uma visão diferente. Você vê isso como uma questão muito cultural. E tem uma questão muito de ego também. É que nem, por exemplo, eu tive uma segunda loja dentro de uma faculdade. Ale, a empresa dava dinheiro para você? Dava. Vale a pena a dor de cabeça que você estava tendo com essa empresa? Não. Eu encerrei a empresa. Dói. Quando você encerra uma empresa e quem passou por isso sabe, você fechar o negócio porque você coloca sonhos, você coloca investimento, você faz uma série de coisas. Quando está ali, você vai fechar as fábricas. É o amor do criador pela criatura. Exatamente. E isso tem uma questão do ego assim, putz, será que eu errei? Quando você dá o passo para trás, realmente repensa que muitas das empresas na pandemia tiveram que fazer isso. Você pensa, porque quando a coisa está rolando e o dinheiro está entrando, você está dando risada, tem uma torneirinha aberta aqui, uma torneirinha fechada ali, outra vai pingando aqui, você perde um dinheirinho ali, mas a coisa está rolando, você vai mandando. Se está entrando mais do que o que está saindo, a coisa está indo. Quando vem a pandemia, por exemplo, que foi o que aconteceu com a gente lá na NG, eu tive que olhar essas minhas torneirinhas e fecha aqui, fecha aqui, eu reduzi meu custo em 50%. Aí você fala, caraca, você conseguiu resolver em 50%. Por que não fez isso antes, né, cara? Aí você começa, de repente, gerar mais protocolos, mais parâmetros para que você consiga administrar tudo isso, principalmente nos dias de hoje, o nosso custo está cada vez maior. Você gerir uma empresa com colaboradores, com uma estrutura para deixar tudo funcionando, atendimento de cliente, a briga no mercado, muitas vezes até desleal, porque assim, a gente tenta fazer as coisas da maneira certinha, tudo bonitinho, aí você vai ver o Joãozinho lá que não dá nota, que não tem empresa aberta, que não está nem aí fazendo metade do preço, e o seu cliente na sua orelha, pô, mas o João não dá metade do preço. Eu falo, gente, desculpa, eu tenho uma estrutura aqui pensada com profissionais qualificados para que você tenha resultado. Isso tem custo, né, cara? E tem uma coisa que para mim é fundamental, é assim, o resultado do meu cliente é o que vale no final. Ah, o que é caro? Eu investi mil reais e ter mil e quinhentos de retorno ou investir dez mil reais e ter cem mil reais de retorno? O cara é relativo, sempre vai ser relativo. Então é assim, vai ter gente que vai pelo dinheiro, aí no final é um pouco daquela brincadeira que eu falei, vai pegar João, Maria e Ciclano e aí vai ter uma comunicação que nunca vai se falar. De João, Maria e Ciclano. Exato. Perfeito. Diferente de você ter algo pensado, por exemplo, que você fala, ah, isso é bacana porque eu vou fazer isso para comunicar com isso, aí daqui a um tempo eu vou fazer mais isso daqui, você vai gerar, vai traçar um plano de negócios para que você tenha resultado. Não simplesmente jogar as coisas de qualquer maneira, onde, ah, qualquer um pode fazer isso. É que nem a gente pega, principalmente no caso de uma contratação, por exemplo, que hoje é muito difícil. A pessoa olha no YouTube, faz um cursinho de Core, Illustrator, Photoshop, por exemplo, sou designer. Não, você sabe mexer num software. Vamos fazer uma escolinha para você saber por que usar um branco. Ah, usar um branco, Ale? Eu lembro até hoje quando eu fiz pan-americana, eu tive um professor que era fantástico, porque entrava lá, colocava estrelinha, corzinha, letra de um jeito, letra de outro, ele falava, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Tinha uma foto, o slogan e a assinatura. Mas, poxa, ficou só isso. Sim. Menos é mais, né? Agora, você sabe o que você vai comunicar, o que você vai vender e quem está vendendo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E as empresas têm que tomar muito cuidado em relação a essas coisas, que eu acho que faz a grande diferença dentro desse contexto. Isso eu posso dizer que passa, muitas vezes, pelo cara não ter o conhecimento, às vezes, do mercado que ele está atuando. Sim. Ele, quando ele não tem esse conhecimento de mercado, ele não tem conhecimento do público. E é muito complicado. E quando ele não tem conhecimento de mercado, ele não tem conhecimento do público, naturalmente, ele não tem conhecimento do que ele precisa comunicar. Exato. E quando eu falo precisa comunicar, não confunda com o que você quer comunicar. É o que o seu cliente quer ouvir. Então, não é sobre o que eu quero falar, mas sim sobre o que o meu cliente quer ouvir, o que o meu cliente espera, o que o meu cliente está buscando. E eu acho que essa lição de casa, 90% dos empresários não fazem, cara. E é isso mesmo. O que é muito comum, por exemplo, o cliente, por uma questão de regra, uma questão pessoal, ele acha assim, ah, mas eu gostei tanto disso daqui. Eu falo, seu cliente, vamos parar um minutinho para pensar. Não é sobre o seu gosto, é sobre o gosto do seu cliente. Exatamente. O seu cliente vai entender que, de repente, a empresa XYZ está vendendo um produto X, se eu fizer isso daqui, pensando desse jeito, não vai. Vamos fazer assim, 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 para você, de repente, conseguir um resultado. E, principalmente, o cliente, que é o grande pagador da história, ele vai entender e vai consumir o seu produto. Porque, assim, tudo se resume a quanto vai sobrar no caixa no final do mês. Ah, a comunicação é linda, maravilhosa. Existe uma coisa de, assim, quero produzir para, de repente, levantar uma marca e quero produzir para cuidar do faturamento da minha empresa, que é 99% dos casos. Existe, sim, para grandes empresas, mas a pessoa que está ali no dia a dia, de repente, querendo levantar, primeiro, geralmente não tem uma cifra que vai falar, não tem um caixa avantajado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Lê. Porque esse 99% dos empresários, muitos, vêm sem ter um caixa avantajado para poder fazer um investimento nisso. E o cara, justamente por não ter esse caixa, ele tem um senso de urgência acima da média. Exatamente. Ele quer o resultado. Ele quer tudo para ontem. Anteontem. Ele quer o resultado antes de fazer o produto. Exato. Em alguns casos. Como é que a gente conscientiza o cara que está nos ouvindo aqui de que, velho, não dá. Não é assim. É um processo a médio e longo prazo a comunicação alinhada, a comunicação que passa uma mensagem. Eu digo assim, comunicar, muitos comunicam. Se conectar... A efetividade, né? Se conectar ao outro com a mensagem são poucos. Exato. Então, essa conexão, eu vejo que não é uma conexão que acontece do dia para a noite. Ela acontece a médio e longo prazo. Como é que a gente conscientiza o cara dessa conexão? Ou da necessidade da conexão? Eu falo que muitas vezes eu acabo perdendo alguns trabalhos ou ganhando alguns clientes. Por quê? A gente joga muito com a verdade com o cliente. A pessoa chegou desesperada lá e quer fazer alguma coisa para ontem, achando que o resultado vai vir no dia seguinte, a gente vai falar, gente, isso não é assim. Ah, Lê, já faço um negócio assim, assim, assim. Meu, o que a gente pode fazer? É diferente. Aí a gente vai sentar, vai traçar um plano de negócio para ele. Ah, Lê, eu quero um negócio para dois meses. Meu, ninguém quer isso. Todo mundo quer no máximo para uma semana. Ele quer um resultado o quanto antes. Vamos agilizar as coisas para agora. Sim, mas não adianta eu pegar e fazer qualquer coisa só para conquistar aquele valor naquele momento. Eu falo que todo o trabalho bem feito, ele tem um retorno. Se eu fiz uma coisa só para tirar o cliente, o dinheiro do cliente uma vez só, acabou. É aquela história do lá. Tem que ser bom sempre para os dois lados. Foi bom só para um? Ele vai no João da Esquina, ele vai em outro lugar. E muitas vezes a gente fala, meu, não adianta você fazer isso. porque isso não vai funcionar para você. Se alguém falou para você assim, está mentindo, não vai conseguir assim. E muitas vezes a gente fala, ah, meu, você não quer fazer. Não é que eu não quero fazer. Eu estou sendo honesto de não roubar seu dinheiro para que você tenha o resultado das coisas que você está fazendo. A gente vê o seguinte, o cara, ele monta o negócio, ele não faz o planejamento dele. A gente reiteradamente fala isso aqui no podcast, a falta de planejamento do cara. Exato. Essa falta de planejamento leva o cara para uma situação, muitas vezes, bem complicada posteriormente. Por quê? Eu não fiz um planejamento lá atrás, eu não tenho um direcionamento claro do meu negócio, o pouco caixa que eu tinha, que normalmente... Já foi. São raríssimos os casos que o cara começa o negócio despejando dinheiro. E o cara que começa despejando dinheiro, dinheiro, ele tem lá os seus critérios para estabelecer o mínimo de marketing, de comunicação, de identidade visual. Já tem conhecimento para fazer isso. O cara sabe que isso é importante. Mas aquele cara que está começando um negócio ali, que está na labuta no dia a dia, aquela brincadeira, né, do pessoal mais antigo, encostando a barriga no balcão ali, esse cara, muitas vezes, ele não dá valor para isso. E quando ele acorda e percebe que isso tem valor e mais do que valor tem importância, aí ele começa a querer que as coisas aconteçam ontem. Ou seja, eu preciso recuperar o tempo perdido de algo que eu não fiz há dois, três anos, estou pagando preço hoje. Exato. Você acha que esse cara é fácil mudar a mentalidade dele? Não é. Mas você já viu casos que conseguiu mudar a mentalidade desse indivíduo? E o cara que está nos ouvindo aqui, o que ele precisa entender para começar a dar valor a isso? Ele precisa entender que, assim, a marca é a vida dele. Ele tem que entender que, assim, não adianta eu querer fazer tudo num dia o que as outras empresas já estão fazendo há algum tempo. Ou que eu negligenciei há anos. Vamos pensar assim, que ele está num mercado onde tem, colocar um ramo de restaurante, por exemplo, que eu acho que é um dos que foram mais afetados pela pandemia, por exemplo. O cara estava ali no dia a dia com o self-service dele, rolando lindo, maravilhoso, nunca olhou, depende para essas empresas de iFood, etc. Qualquer outra empresa, depende de distribuição, rap e por aí vai. Aí ele se vê numa situação onde porta fechada, ele não pode mais vender para o público que estava ali todo dia bonitinho com ele, faturando, gastando, e que estava cômodo para ele. Ele precisa se posicionar digitalmente agora. E que para ele estava um sucesso, que eram empresas que de repente estavam indo bem. Aí ele se vê numa situação onde ele não consegue distribuir para ninguém, não pode soltar, e não trabalhou online, nunca foi trabalhado, ele tem que entrar. Quem ganhou isso no começo e falou, peraí, eu preciso de repente me moldar a isso? conseguiu de alguma maneira pegar e ainda sobreviver em meio a tudo isso? Difícil, desafiador, duro, passando perrengue e tal, mas se adaptou e está aí. E muitos descobriram que o mercado online, por exemplo, é muito melhor do que o físico da porta aberta. É muito maior, inclusive. Eu tenho clientes amigos, por exemplo, que tinham um restaurante aberto, já tinham parte já online, migraram para o online. Eu falei, é conta. Eu fiz uma conta, isso me dá tanto, isso me dá tanto, me custa tanto, me custa tanto. O online para mim me custava muito menos, menos dor de cabeça e o meu faturamento é muito melhor, é muito mais papo. Meu, fechei isso, outra tinha de restaurante aberto, hoje eu só estou com online. Tenho hoje uma garagem que eu pago um terço do que pagava, um quarto do que eu pagava, por exemplo, a coisa funcionava lindo, maravilhoso. Eu vejo que muitas vezes o cara fala assim, eu pago os 5 mil reais de aluguel. Certo? Aí ele abre um estabelecimento, paga 5 mil reais de aluguel e fica refém das pessoas que passam na porta. É isso mesmo. Por quê? Porque é ali que ele está, ele é um espaço físico, então ele está ali, ele não consegue virar a porta para a rua de trás ou para a rua do lado ou para o bairro vizinho. Exato. Então ele está ali refém de quem passa na porta. É isso mesmo. Ou seja, o cliente vai até ele, né? E ele paga 5 mil, ele fala, meu aluguel é barato. Porque se você for olhar um aluguel, uma loja desse tamanho no shopping, eu pagaria 5 vezes mais. Sem dúvida. Né? Aí você pergunta para esse cara, tá, e quanto você investe em mídias sociais, né, para trazer o cara para a tua loja? Não, eu não invisto nada. Aí quando você vai conversar com esse cara e fala para ele o seguinte, olha, você precisa investir mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, eu vejo o cara dar pulo desse tamanho. É isso mesmo. O cara fala assim, mas como assim dois mil reais, amigo? Você paga 5 para ser refém de quem passa na porta. Você vai pagar 2 para botar o cara para dentro do teu negócio. E essa virada de chave, muita gente meio que foi obrigado a mudar essa mentalidade na pandemia, mas eu vejo que tem muita gente que não mudou ainda, Alexandre, que não entendeu isso ainda. É que a pessoa continua achando que isso é um gasto. Não é investimento. Exatamente. Ela vê isso como vou dispor de dois mil reais ou de mil e quinhentos reais, por exemplo, ou vou pagar um profissional para ficar ali, por exemplo, postando as coisas para mim. Isso ele não vê assim, porque não é uma coisa do dia para a noite também. Ah, eu vou começar a sair postando coisas, o negócio vai... E também não é postar, é postar com uma estratégia específica. E tem uma coisa assim, ah, vou só postar. Você tem que investir. Não é só o trabalho do profissional, você tem que fazer o pagamento ali para poder ranquear, para fazer uma série de coisas, porque se não, a coisa também não funciona. Porque, ah, é tudo lindo, maravilhoso, se tiver dinheirinho ali por trás. Esquece a questão do orgânico, né, amigo? Hoje, organicamente, você não vai tirar o teu negócio e fazer ele rampar organicamente. Desculpa. Nem bom dia você consegue mais. Nem bom dia, nem bom dia, orgânico, você está conseguindo mais. Tem gente que para dar bom dia está cobrando. E é isso, mas então... Galera, está vendo como são as coisas? Está vendo como é que é você falar com quem é da área e trabalha a comunicação de forma séria e assertiva? Alexandre, se você pudesse deixar dicas, aí não vou dizer três, nem duas, nem cinco, mas quantas você quiser. Deixar como dica para o cara aqui, pequeno e médio empreendedor que está nos assistindo. O que você acha que ele deve fazer para tomar cuidado com a identidade visual do negócio dele? primeiro assim, pensar que a identidade é ele. Como eu quero me portar frente a todo mundo? Como eu quero ser frente a todo mundo? Como eu quero que o meu cliente me veja, né? Exatamente. Qual é o meu posicionamento? Tem uma frase que eu uso que é do pai de uma amiga minha que é assim, é um italiano que veio para o Brasil e o negócio dele sempre foi dinheiro. Ele sempre trabalhou dinheiro. E uma vez eu estava conversando com ele quando eu montei minha primeira empresa já em 1900 e Guaraná com Rolha. E aí ele falou uma vez para mim, Ale, há pessoas que querem que veem o pôr do sol e estão satisfeitas. Há pessoas que querem ver além do pôr do sol. Quem você é? Eu acho que isso é importante você parar para pensar assim, o que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo pelo meu negócio? Pelas pessoas, pelos colaboradores que estão junto comigo. É fácil? Não é fácil. Todo dia lidar com o ego, lidar de repente com as coisas que a gente está buscando para entregar o melhor para o nosso cliente. O que você, que está aí desse lado, está pensando, e falando, ah, isso eu deveria fazer assim ou fazer assado. Poxa, eu não faço isso. Uma outra frase que eu escutei uma vez que eu achei fantástico, a gente se pergunta, ah, mas o cliente foi embora. Quantas vezes você, dentro da sua empresa, perguntou, cliente, por que você vem aqui? E entendeu, de repente, ah, ele vem aqui porque o atendimento é bacana, porque eu sou bonitinho, ou por aí vai. Faz a sua parte. Se ele foi embora, o que você não fez para que ele ficasse, mais ou menos isso. pessoal, esse foi mais um podcast do lucro certo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, deixa comentários aqui embaixo desse vídeo, se você está nos assistindo aqui no YouTube, sobre que temas você gostaria de ver abordado aqui no nosso podcast. E você também pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço a todos e a gente se vê ou se comunica no próximo podcast. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL